Pessoal, eu sou Evandro Navarro, estou falando com vocês aqui, do Rio de Janeiro, depois da estreia do meu primeiro trabalho, meu novo show que eu estou estreando aqui no Rio de Janeiro, Chegando e Chegados, Evandro Navarro e convidados. Tive a honra de receber a equipe do Fuligem aqui registrando esse momento, Ribeirão Pretanos queridos, assim como vocês, amigos meus que estão me vendo aí agora, saudade dessa terra, e contar também que foi o próprio Fuligem que descobriu esse espaço para mim, que a sala Baden Powell, em Copacabana, no Rio de Janeiro, me colocou aqui dentro. O que vocês vão ver agora são trechos dessa minha estreia aqui no Rio de Janeiro. O samba é O samba é Ele é Saudade também Vem, vem, vem Qual a tradução que se daria? Qual a explicação que o Samba tem? Primeiro show que eu faço no Rio de Janeiro Eu que venho há 27 anos correndo por aí Fiquei muito tempo no mesmo lugar Mas sempre rodando, mas no Rio Estou começando agora essa batalha Então é um momento muito especial Que exige até muito da minha emoção Da minha concentração E estou rodeado de queridos De excelentes músicos e cantores Isso aumenta muito a minha responsabilidade Ao mesmo tempo que engrandece a minha alma E a minha alegria Poesia, oração Que toca na canção Viva o irmão Todo dia a dia Amém O homem O vizinho É isso aí Um grande beijo Espero revê-los aí na nossa querida Ribeirão Preto E aí galera Esse vídeo que vocês acabaram de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Então anota aí Todo domingo a uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Ah, não fica triste não Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima Falou rapaziada Valeu Deixa eu dar uma arrumadinha aqui E... Tchau, tchau.